Lundicebias 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 V Team Lundicebias Sexto Iv Speak Musik Deixe menino assumir minha paixão Ser vaqueiro e correr atrás de lugar A minha escola foi no lombo de um cavalo A minha formação campeã de vaquejar Deixe menino assumir minha paixão Ser vaqueiro e correr atrás de lugar A minha escola foi no lombo de um cavalo A minha formação campeã de vaquejar E no forró eu chego bem Na minha mesa a mulher tem mais de cem Traga cachaça pra nós beber Que festa de vaquejar não vai até Sou vaqueiro de matelar É rumo, não põe aqui no prato A mulherada fica doida quando deita É pra meu põe a noite toda, viu mãe? Sou vaqueiro de matelar É rumo, não põe aqui no prato A mulherada fica doida quando deita É sucesso nosso, aê! Oh, oh, vem do tchê-tchê-tchê! Confia na potência, trabalha no braço e nem certo A mulherada fica doida quando deita É pra meu põe a noite toda, viu? E pode ser no lual, pode ser na praça O que não pode faltar é um litro de... E pode ser no lual, pode ser na praça O que não pode faltar é um litro de cachaça Eu já tava deitado em casa Sem querer sair Recebi um convite da galera pra curtir Chegando no forranga, só falou Acabou cachaça, me deu alguma tristeza Vou te sarrumar descasso Falei pro meu amigo, ora a situação A festa tá bobando, mas não tem cachaça, não Espera dois minutos, vou resolver isso aí Vou pedir pro caça, eu trazer dois litros pra mim E pode ser no lual, pode ser na praça O que não pode faltar é um litro de cachaça Pode ser no lual, pode ser na praça O que não pode Puxa no tchê-tchê-tchê! Oh, 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 oh! Isso, eu vou bora farrear no tchê-tchê-tchê! Mais um sucesso, meu senhor! Eu já tava deitado em casa Sem querer sair Recebi um convite da galera pra curtir Chegando no forranga, só falou Acabou cachaça, me deu alguma tristeza Notícias, a rua da desgraça Falei pro meu amigo, ora a situação A festa tá bobando, mas não tem cachaça, não Espera dois minutos, vou resolver isso aí Vou pedir pro caça, eu trazer um litro Pode ser no lual, pode ser na praça O que não pode faltar é um litro de cachaça Pode ser no lual, pode ser na praça O que não pode faltar é um litro de cachaça Pode ser no lual, pode ser na praça O que não pode faltar é um litro de cachaça Pode ser no lual, pode ser no lual, pode ser O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher A todos os dois do tempo do jeito que a gente quer Me pega fogo, camaré O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher A todos os dois do tempo do jeito que o mais quer Me pega fogo, camaré Hoje a mulher já tá da doidinha pra beber Bora abastecer, bora abastecer, bora abastecer Bota a pulseirinha que é pro segurança Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote tá lotado Tá cheio de gatinha, bem solteira e bem casada Depois a meia doida eu vou faltar o céu Vai rolar cachaça no acampamento Olha que o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher A todos os dois do tempo do jeito que a gente quer Me pega fogo, camaré O meu camarote tá lotado Lotado de mulher, olha lotado de mulher A todos os dois do tempo do jeito que a gente quer Me pega fogo, camaré O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher A todos os dois do tempo do jeito que o mais quer Me pega fogo, camaré Hoje a mulher já tá da doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer Bota a pulseirinha que é pro segurança Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote tá lotado Tá cheio de gatinha, bem solteira e bem casada Depois a meia doida eu vou faltar o céu Vai rolar cachaça no acampamento O meu camarote tá lotado de coisa, lotado de mulher, lotado de mulher A todos os dois do tempo do jeito que a gente quer Me pega fogo, camaré O meu camarote tá lotado de coisa, lotado de mulher, lotado de mulher A todos os dois do tempo do jeito que a gente quer Me pega fogo, camaré Jota, ele é equipadora Direto de Piguí É a melhor de Paraíba Bora, MCDs De Piguí Tão jorando Vai, vai Bota aí Paredão AM Motos E o paredão posto, pessoal, toca melão Bora, Carlinhos Lá pra Cegis É a melhor de Paninter Olha os meninos do B.S. aí Olá, pata de forró, filho negão Isso é praça do setão, papai O som dos paredões Tu quer swing, toma Tu quer forró, lá vai Na pegada do B.S. o forrozeiro vai atrás Quer swing, toma Olá, pata de forró Aqui com o rozeiro das e o swing é melhor Caminhão Posto, pessoal, meu parceiro Melo Alô, Júnior Loude, Cedê, Loude, Cedê, Loude, Cedês Em nome de gol, pancadão Bora, rique da mídia Loude, Cedês É no balanço da sanfona Que começa o forró Cantou bem swingado E que cante com gol É na pegada do B.S. O swing é dobrado Aqui com o rozeiro dança E não fica parado É no balanço da sanfona Que começa o forró Cantou bem swingado E que cante com gol É na pegada do B.S. O swing é dobrado Aqui com o rozeiro dança E ninguém Tu quer swing? Toma Tu quer forró Lá vai na pegada Do B.S. O forrozeiro vai atrás Quer swing? Toma Outra pata Que forró Aqui com o rozeiro dança E o swing é melhor Tu quer swing? Toma Tu quer forró Lá vai na pegada Do B.S. O forrozeiro vai atrás Tu quer swing? Toma Outra pata Que forró Aqui com o rozeiro dança E o swing é melhor Em nome de caminhão, paz e finos Meu parceiro hino do paredão Essa toca no palo de ouro do infanzinho Praça do secão Paredão, homem de ferro Esse toca a B.S. de com força Olha os meninos, tu merece aí É do balanço da sofona que começa o forró O cantor vem sumingado e que cante com bombom É na pegada do B.S. o swing é dobrado A que forrozeiro dança, dança, dança É do balanço da sofona que começa o forró O cantor vem sumingado e que cante com bombom É na pegada do B.S. o swing é dobrado A que forrozeiro dança e não fica parado Tu quer swing, toma Tu quer forró lá e vai Na pegada do B.S. o forrozeiro vai atrás Tu quer swing, toma Barrola, pata de forró A que forrozeiro dança E o swing é melhor Vai, 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 vai Em nome de caminhão, meteorão O estouro, papai, que vai, que vai Fora, moço, no sol, de baralho, no sol Em nome de céu pra floco de leve Eu lhe dou paledão E quando ela chega no baile da favela Matrão fica maluco, geral de olho dela Vestido colado, ela bebe e dança Só tem um detalhe Quando ela pega o levão E me desculpe a mim, veja, isso não é tão mal Ela é uma boa menina Mas seu bobo é do mal Ela é uma boa menina, parceiro boa é do mal Gosta aí, e a paredinha passa o céu O paredão de ciótica E o paredão laranjinha, loja sorrindo E quando ela chega no baile da favela O paredão fica maluco, era o de olho dela Enchido colado, ela bebe e dança Só tem um detalhe, quando ela bebe o levão Primeiro desculpe as inferiores, isso não é normal Mas ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Gosta aí, paredão sagrado Diretamente por reais Estrada de tsunami Olha a equipe com de som Vai, netinho, uma, mais açaí E o jota, bom de marcas Rack, pilo, silan, de som Pá, reno, de certeza Para o fim do som Fim do rap, gerações Agora vaza, vaza, vaza sua vagabunda Fico com você na sexta e com outra na segunda Agora vaza, vaza, vaza sua vagabunda Fico com você na sexta e com outra na segunda A música nova do forró de fronte pra vocês Estourou Não, eu não consigo mais acreditar Na forma em que você foi me enganar Por isso Eu Te colocava em primeira opção E tu brincou com meu coração E só queria um otário para te bancar Mas essa fama eu não levo Otário é tu que pensa que me encanta Eu só queria ter você na cama E você pra mim foi só prazer Agora vaza, vaza, vaza sua vagabunda Eu fico com você na sexta e com outra na segunda Agora vaza, vaza, vaza sua vagabunda Fico com você na sexta e com outra na segunda E você pra mim foi só prazer Agora vaza, vaza, vaza sua vagabunda Agora vaza, vaza sua vagabunda Vaza sua vagabunda E você pra mim foi só prazer Pó E você pra mim foi só prazer Sucesso novo do Forró do Gordinho Composição de stand cantor Essa é a minha, pode copiar menino Vai tocar na carreta mais famosa do Brasil Rasga aí bode no paredão Meu parceiro Renato Mix, Estúdio Cresça Aí não teve jeito, o vaqueiro chorou Vou largar o meu cavalo, ver com o meu amor Caminhão Paredão, esse meu parceiro Everton do Paredão Nenê do Paredão, bora Emílio do Paredão Vai estourar na cidade paiano Bora Guilherme Desa, Renê É show! Carreta do Bodinho, a mais famosa do Brasil Bora Faustão, Bande o Man Olha que eu vivo numa vida meia que agitada Quando é fim de semana é forró e vai quejar A minha mulher só vive reclamando Dizendo que o nosso amor tá se acabando Mas infelizmente não sei o que fazer Sem esse amor e essa paixão eu não sei viver Mas eu acho que às vezes ela tem razão Tô trocando meu amor por essa paixão Só que agora não tem jeito Porque ela falou Vai ter que escolher sua paixão Você é o amor Só que agora não tem jeito Porque ela falou Vai ter que escolher sua paixão Você é o amor Aí não teve jeito O vaqueiro chorou Largo meu cavalo Perco meu amor Aí não teve jeito O gordinho estourou Largo meu cavalo Perco meu amor Olha que eu vivo numa vida meia que agitada Quando é fim de semana é forró e vai quejar A minha mulher só vive reclamando Dizendo que o nosso amor tá se acabando Mas infelizmente não sei o que fazer Sem esse amor e essa paixão eu não sei viver Mas eu acho que às vezes ela tem razão Tô trocando meu amor por essa paixão Só que agora não tem jeito Porque ela falou Vai ter que escolher sua paixão Você é o amor Vai ter que escolher sua paixão Você é o amor Aí não teve jeito O vaqueiro chorou O mago meu cavalo Perco meu amor Aí não teve jeito Do gordinho estourou Tô mosquito O mago meu cavalo Perco meu amor Toca aí no som, piu, piu, não fale com o Rosê Meu parceiro José Ri Barracasa Branca, Albedrinho Bunhão Sítio do Gilson, sítio do Dimaia, show papai Essa aqui também vai tocar no Golfo Estranho lá da Paraíba, show E estencando o enforro do Gordinho Essa aqui vai tocar no Ford, cá Desmantela do meu parceiro Rojo no Marquis Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das finge quem pega Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das finge quem pega primeiro Guilherme, essa é a cidade palhando Bora Renan Restart Estoura aí o forró do Gordinho Nunca Cedrez, Sulia Cedrez, Guilherme Cedrez tá aí Juni Cedrez lá de Aracate, é show Olha aqui eu todo forró, todo enrogado, bota de cloro e chapéu Mulher pra todo lado, ninguém pra namorar E as nega tudo olhando, mandando um beijo pra mim Tudo me desejando Aqui tem mulher demais, tá difícil de escolher Peraí, já sei o que eu devo fazer Vou chamar a mulherada e depois vou me jogar Pra que tiver mais sorte Pra minha casa eu vou levar Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das finge quem pega primeiro Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das finge quem pega Vou me jogar Eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das finge o quê? Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das finge quem pega E quem pega primeiro eu quero Olha que eu tô no forró, todo invocado, bota de couro e chapéu Mulher pra todo lado, ninguém pra namorar E a cerca tudo olhando, mandando um beijo pra mim, tudo me desejando Aqui tem mulher demais, tá difícil de escolher Espera aí, já sei o que eu devo fazer Vou chamar a mulherada e depois vou me jogar Pra que tiver mais sorte, pra minha casa eu vou levar Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das queigas e quem pega primeiro Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das queigas e quem pega primeiro Essa aqui também vai tocar na parede do lourinho A parede de a cachaceira é show A rede de esculhambada lá de barão no Rio Grande do Norte É a equipe Rodolfo Motopeças Peixar e Paipino Vou de CD Quem tem amigo porra, volta aí, também grite Ele tem chifre, ele tem chifre Ele sabe que tem, mas só que nunca há de mim Ele tem chifre, ele tem chifre A música nova do forró, volta aí, também grite E não tem a três de entretenimento, sucesso do meu E ontem meu amigo, tem o caminho desabafando A sacada morada, o muro já tá pulando Mas quem não cê sabe ele, mesmo que é quem confia A cidade sabendo, só ele que não sabia Galera tira onda, fazendo um sinal com Deus Ele finge que não vê, volta aí, também grite Ele tem chifre, ele tem chifre Ele sabe que tem, mas só que nunca há de mim Ele tem chifre, ele tem chifre Olha quem tem amigo porra, volta aí, também grite Ele tem chifre, ele tem chifre Ele sabe que tem, mas só que nunca há de mim Ele tem chifre, ele tem chifre Vou fazer Olha o forró de flor, carreira A toca na carreira do bolinho Carreira da moça flor O caminhão de oração E ontem meu amigo, chegou pra mim desabafando A sacada morada, o muro já tá pulando Mas quem não cê sabe ele, mesmo que é quem confia A cidade sabendo, só ele que não sabia Galera tira onda, fazendo um sinal com Deus Ele finge que não vê, todo é o último a saber Galera tira onda, fazendo um sinal com Deus Finge que não vê, todo é o último a saber Quem tem amigo porra, volta aí, também grite Ele tem chifre, ele tem chifre Ele sabe que tem, mas só que nunca há de mim Ele tem chifre, ele tem chifre Olha quem tem amigo porra, volta aí, também grite Ele tem chifre, ele tem chifre Ele sabe que tem, mas só que nunca há de mim Ele tem chifre, ele tem chifre Pra tocar na parede sem noção Os caras vão fora e frotas duas cabeças Composição do Bateranatão O rei do rapaz Pra tocar no parede dos gigantes São Miguel O parede do Curingação Aredondas novinhas Diga o parede sem noção Abertor Abre de Enrique Isso é forró da casa Vai, vai, Lão de Cedês Eu separei, voltei Mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Separei, voltei Mas acabei de novo Vida de solteiro é mais gostoso Aredondas novinhas Diretamente no Reais É que fala é que são de canivete Bora, meu parceiro E o Jão continua Lão de Cedês Ei, a gente nunca deu certo Não aguentava mais Ei, se me separa Vai, volta desde, entra e sai Toda hora eu vou embora Liga e chora Eita, que saudade do tempo Porque eu vim em paz Tá tudo acabado Da prisão me ver Bem-vinda à liberdade Adeus, Alvinha Ei, eu separei Voltei Mas acabei de novo Vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei Mas acabei de novo Vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei Mas acabei de novo Mas acabei Vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei Mas acabei de novo Vida de solteiro é mais gostoso Bora, meu parceiro E aí, eu separei Eu separei, voltei Mas acabei de novo Vida de novo E aí, eu separei Vida de solteiro é mais gostoso Vida de solteiro é mais gostoso Quando escuta o paredão E hoje é dia de baile 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 Desce, que desce, que desce, que desce, desce com a mão do barco Quando ela desce, 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 quando ela desce Batei na bunda do chão Eu me vejo de vocações, com o meu parceiro Caio Morro A dona Iromeda é o escondimento, para presente E a loja Corofino E o santo é o monte de monta Fora sala de beleza, sou de lente Bota aí de paredão, aí me bota Geraldação Olha aqui, eu montei uma puta pra tocar E toca, 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 toca E tem que ter sonho, e pro povo dançar, gente Respeite ao pegar, respeite Fora de fronte, fora de fronte Olha aqui, eu toco porra do jeito que Luiz Sejou Fora de fronte, o povo dançar, gente E eu toco porra do jeito que Luiz Sejou Porra tem que ser pedo e o povo Mas os paletão tão tocando, for você E toca, 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 toca E tem que ter sonho, e pro povo dançar, gente Respeite ao pegar, do olhar, respeite Mas os paletão tão tocando, for você E toca, 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 toca E toca, 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 toca Olha que tem que ter sonho, e pro povo dançar, gente Respeite ao pegar, do olhar, respeite Olha que eu montei uma banda pra tocar E toca, 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 toca E tem que ter suíto e pro povo dançar ligeiro Eu senti a pegada, olha respeito Olha que eu toco o corró do jeito que nos deixou Porra tem que ser pedúrio, porra tem corrio E eu toco o corró do jeito que nos deixou Porra tem que ser pedúrio, porra tem que ser pedúrio, porra tem corrio Mas os paredão tão tocando você E toca, 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 toca E tem que ter suíto e pro povo dançar ligeiro Eu senti a pegada, olha respeito Eu senti a pegada, olha respeito E toca, 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 toca E tem que ter suíto e pro povo dançar ligeiro Eu senti a pegada, olha respeito O rap torna a chansante do meu prazer Equipe o chefe de uma nova Bota meu parceiro Com isso Ela cansou, ela mudou, ela não quer te ver Você brincou e humilhou, até pagou pra ver Agora sinta a consequência, ela não quer te ver E com você Ela queria um amor sincero E ser sua princesa, seu amor eterno E mais seus planos acabou E chorar, você não deu valor agora Agora embora, alguém que te amava, você jogou fora Agora arrependido, quer voltar atrás Eu não te quero mais, já tô indo embora Então chora, você não deu valor agora Agora embora, alguém que te amava, você jogou fora Agora arrependido, quer voltar atrás Eu não te quero mais, já tô indo embora Ela gostou, ela mudou, ela não quer te ver Você brincou e humilhou, até pagou pra ver Agora sinta a consequência, ela não quer te ver Com você Ela queria um amor sincero E ser sua princesa, seu amor eterno E mais seus planos acabou Então chora, você não deu valor agora Agora embora, alguém que te amava, você jogou fora Agora arrependido, quer voltar atrás Eu não te quero mais, eu já tô indo embora O fim de terremoto, meu parceiro Gutierrez O palio cabuloso, meu parceiro Sozinha Equipe embora pro fronte O repertório, uma chanson do meu Brasil Parabéns Parabéns E você vai sentar por cima E o load vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta Toma, não tá menina Agora você vai sentar Fabiana, por trancar Com o bumbum, ela balança O load chama de balança Ela vai se apaixonar Fabiana, por trancar Com o bumbum, ela balança O melão chama de balança Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E vai sentar Vai sentar Vai sentar Paredão Gê-gê E o paredão Roberto Filho Paredome de ferro Toma, não é só nem Lound Cedias E você vai sentar por cima E o dilu vai te pegar E tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Com o bumbum, ela balança O load chama de balança E chama de balança Ela vai se apaixonar Com o bumbum, ela balança O dilu chama de balança E vai sentar Vai sentar Vai sentar E vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar E o caminhão, setembro, paredão, volta mesmo E o paredão, cinco, sete, e o maratão, frutão, e tá bom E você vai sentar por cima, e o neto vai te pegar E tu pediu agora, toma, mas adianta tu voltar, menina Agora você vai, o capinha da botanca, com o bumbum, ela balança o pax, chama de balança, só faz a pajota O capinha da botanca, com o bumbum, ela balança o alex, chama de balança, faz a pajota E vai sentar, vai sentar, vai sentar E vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E senta aqui, senta, agora vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Toca aí, paredão, um e M-Motos Bora aí, tudo pra ganhar, hein? E o paredão, a M-Motos, bora ler, bora ler E o Jô, a M-Motos de Parma Para a M-Motos Eita, meu porro rastado Eita, porro rastado Sucesso dos meninos, tu merece Em nome de caminhão, Marcos Rolim Luiz, olha o papai Me sequestrar, amor Me sequestrar, amor Me deram porre de cachaça Eu não sei onde que eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de peça Eu te encontro, não acredito Eu cativeiro, eu cabarei Vai, vai, vai Eita, porro rastado Eu passas no sertão ao vivo O nome dele é Pedrão Cantor O nome dele é Filho Miguel A tal da cesta, sem lei Eu quis saber como é Dei um balão perdido A minha mulher Tava louco na bagaça Cheio de esquema doado E com o bem não me pode beber Que eu pago E de repente eu tremi Tanto é da tone vibrou Minha mulher me ligando Pra saber onde é que eu tô Tentei aquele ninguém O desenrolado Minha filha seja forte Olha que eu fui sequestrar Me sequestrar, amor Me deram porre de cachaça Nem sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contato, não acredito Eu cativeiro Me sequestrar, amor Me deram porre de cachaça Não sei onde eu tô Não sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contato, não acredito E o cativeiro é um camarei Vai, 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 vai Quem não é de louco de cenê A minha voz não pensou É praça do sertão A tal da cesta Sem nem eu quis saber Como é ter um galão Um beijinho A minha mulher Tava louco Na batataça Cheio de esquema do lar E com bem não me pode perder Que eu vá E de repente eu tremi E meu telefone vibrou Minha mulher me ligou Pra saber onde é que eu tô Dentei aquele ninguém Com isso enrolado Minha filha Seja forte Eu fui sequestrar Fui sequestrar, amor Fui sequestrado, amor Me deram porre de cachaça Não sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contato, não acredito E o cativeiro é um camarei Me sequestrar, amor Fui sequestrado, amor Me deram porre de cachaça Não sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contato, não acredito E o cativeiro é um camarei Operador 25 999 05 7676 Bora, mano, chão Em nome de J.T.B. Souzinha, calcaia Operador 25 999 7500 31 Praça do setor